Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra E além de estar com 5 minutinhos de guerra no canal 312, eu tô com o meu celular na mão Porque eu vou pegar aqui o aplicativo BGStats, que mostra estatísticas sobre as suas jogatinas E vou comentar como foi o meu ano de 2018 em relação à jogatina No final de 2017, eu descobri esse aplicativo e comecei a registrar as minhas jogatinas E aí em 2018, eu me propus a fazer dois desafios Eu não cheguei a falar sobre esses desafios aqui no canal pra vocês Mas na época, eu era articulista ali da revista Vem Pra Mesa Que inclusive, um abração aí pro Magaren e recomendo demais que vocês vejam Porque o conteúdo é bem legal, mesmo não escrevendo mais lá, continuo acompanhando Continuo gostando bastante do conteúdo Fica a dica aí, revista Vem Pra Mesa Eu comentei sobre alguns desafios que o pessoal faz por ano Eu me propus a fazer dois desafios na ocasião Era o desafio 100x1, que é você jogar 100 jogos diferentes Tá? E o desafio 10x10, que é jogar 10 jogos diferentes pelo menos 10 vezes E o aplicativo, ele faz já esse tipo de... ele tem um módulozinho que ele já checa esse desafio pra você Então assim, no desafio 100x1, ó Eu consegui cumprir, tá? Consegui jogar até bem mais do que 100 jogos Tá? Se eu olhar aqui, ó Eu joguei 119 jogos diferentes Se eu olhar pela estatística Sendo 113 novos Esse novos aqui foi a partir do momento que eu comecei a registrar as partidas Então não dá pra garantir que foram novos mesmo Tá? Agora, o 10x10, como vocês podem aqui, ó Eu falhei! Então assim, você me... Com isso aqui a gente já vê que o meu perfil como jogador é de jogar mais jogos diferentes Né? Do que ficar jogando várias vezes o mesmo jogo Tá? Então a gente tem aqui, ó Por exemplo, o que eu consegui atingir foi aqui, ó O Crossmaster Arena e o Splendor Eu peguei a expansão esse ano Né? Até gravei um vídeo pra vocês sobre isso daí E... É... Eu consegui chegar em 10, ó O Legendary eu cheguei em 6 Azul aqui, ó E o Clank que eu peguei bem no finalzinho do ano, né? Ó É... É... O azul foi 7 partidas O Clank foi 6 Flame Rouge foi 5 E aí acabou ficando nessa média aí Eu nem tive muitos jogos que eu joguei 5 vezes, né? Então tá aqui o Menara O Flame Rouge Tá? E aí depois vem Caruba, King Domino e o Torres com 4 Acredito que tenha mais com 4 Tá? Mas pra você ver o meu perfil como jogador Não é de ficar jogando muitas vezes o mesmo jogo Tá? Agora uma coisa que eu achei muito interessante Aqui pelos insights, né? É... Muitas vezes eu vou e coloco o nome da pessoa com quem eu tô jogando Tá? E às vezes eu coloco quando é uma pessoa que às vezes tá acompanhando alguém Que eu acho que dificilmente vai jogar de novo com ela Tá? É... Eu coloco como anônimo Então... É... Às vezes em evento, né? Que eu tô É uma pessoa que eu não conheço Eu coloco como... Como jogador anônimo Tá? Então... É... Pela minha estatística aqui, ó Então ele... É legal que ele te dá um gráfico aqui, ó Até assim, ó Dos jogadores que você... Com quem você jogou Tá vendo, ó É... Com quantas vitórias ele teve, etc Tem umas estatísticas bem legais aqui Tá? E eu fiquei impressionado Porque eu joguei É... É... Contando aqui com os anônimos Com mais de 100 pessoas diferentes Olha que interessante Em um ano Eu joguei com 100 pessoas diferentes Tá? E 240 partidas Tá? E aí... É... Dessas 105 pessoas 71 São das que eu coloquei em nome Então, das pessoas que eu conheço Que eu realmente coloquei Foram 71 pessoas diferentes Com quem eu joguei esse ano Tá? Então, às vezes Eu não tinha noção Que era tanta gente assim Com quem eu Acabei compartilhando Uma mesa, né? Olha só quanta gente a gente conhece Lógico Se eu pegar aqui o pessoal Que eu jogo mais Ó... Mas você vê De 240 partidas no ano Eu acho, ó... Que... Quem tá com mais partida Aqui, ó... É minha filha Que foi 56 Então... A pessoa com quem eu mais joguei Jogou mais ou menos Um quinto das partidas Tá? Depois vem aí o... Um abração aí pro Hélder Meu grande companheiro de jogatinas Esse ano Com... 47 partidas Tá? Então, assim... As pessoas com quem eu joguei mais Eu joguei Um quinto das minhas partidas Esse ano Tá? Então pra você ver Como que a gente Diversifica muito, né? Pelo menos é o meu perfil De jogador Quando eu falo Que às vezes Eu não tenho um grupo fixo Que eu vou Combino com o pessoal Ali da Luderia E vou jogar Por essas estatísticas A gente consegue ver E aí? Como é que foi o seu 2018 Com as jogatinas? Conta aí nos comentários Que eu quero saber Um abração E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau